Nesse tutorial, você vai aprender como definir um formulário para a confecção de trabalhos sobre implantes e como fazer corretamente o escaneamento usando o ScanBody. O primeiro passo é adicionar o nome do novo paciente e clicar em OK para salvar a ficha. Na sequência, clique no nome recém-adicionado para ir para a página Detalhes do paciente e depois em Adicionar para abrir a tela das indicações. Esta é a fase em que você vai selecionar a indicação Implante e marcar a opção ScanBody, para depois indicar as posições relativas dos implantes no arco. Feito isso, clique em Avançar para iniciar o escaneamento. Vamos escanear a maxila, fazendo a varredura do arco com os implantes. Tenha em mente que este tipo de escaneamento é extremamente complexo e demanda habilidade de quem escaneia. Use as estruturas anatômicas em relevo da mucosa para referenciar a captação das imagens. É muito importante manter a mucosa absolutamente seca para obter um bom resultado. Se possível, peça para sua auxiliar soprar ar comprimido com a seringa tríplice ao mesmo tempo que você realiza o escaneamento. A utilização do afastador também é recomendada nesses casos. Ao finalizar o escaneamento da gengiva, avançamos para o escaneamento dos escambares. Nesta etapa, iniciamos posicionando o modelo na direção da inserção dos implantes e recortando um pouco além do perfil emergente. Fazemos um a um este recorte. Finalizados os recortes, damos início ao escaneamento dos escambares. Mas antes devemos travar a área dos outros implantes. Lembre-se que na especialidade implante, a função travar age de maneira inversa, travando toda a área fora da área selecionada. Repetimos o processo de travamento a cada novo escaneamento. Ao final, basta avançarmos para concluir e submeter a imagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho